Velocidade, a relação entre o espaço percorrido por um corpo e a unidade de tempo. Adrenalina, substância que faz nosso coração bater mais forte, faz nos sentirmos vivos. Música, resultado da combinação de sons ou a arte de os combinar. Imagine um lugar onde tudo isso se encontra, onde a sensação de fugir do convencional se torna realidade. Velocidade, Adrenalina e Música, seja bem-vindo ao Speedway Music Park. Com sua localização privilegiada em um dos destinos mais badalados do sul do país, Balneário Camboriú. Considerada a capital brasileira da música eletrônica, com suas praias paradisíacas, atrações turísticas modernas e muita gente bonita. Um projeto desenvolvido com o objetivo de oportunizar conforto e facilidade de acesso a todos os visitantes do Brasil e do mundo. O Speedway Music Park está situado a 50 minutos de voo de São Paulo e a 1 hora e 20 minutos de voo do Rio de Janeiro. Além disso, está localizado a apenas 50 minutos de carro da capital, Florianópolis. O Speedway Music Park contará com restaurantes sofisticados, bares e lojas. Um cartódromo internacional de 1.200 metros com três opções de traçado. Com um projeto que segue todos os padrões exigidos pela SIC, FIA, além de uma pista de arrancada e espaço para drift. Quando o assunto é aventura, além das competições do asfalto, o parque terá uma desafiadora trilha entre a natureza para a prática de downhill, quadriciclo e motos. Já quando o assunto é música, o Club Space Balneário Camboriú promete ser o templo da música eletrônica das Américas. Com sede em Ibiza e filiais em outras cinco cidades ao redor do mundo, o Space foi eleito 11 vezes o melhor club do planeta. O Speedway Music Park vem para mudar tudo o que você já viu, unir possibilidades e criar uma atmosfera única. O Speedway Music Park vem para mudar tudo o que você já viu.